vídeo do brad tentando pegar o pedaço de pau do mito ó olha lá ó o mito achou um pedaço de pau tá mascando aí o brad ó ele tá querendo o mito se escondeu embaixo da mesa ó parece uma cana né gente mas não é não é um pedaço de folha de palmeira olha só o brad tentando pegar o mito tá cansado né brad de fazer bagunça né o mito mascando ali agora o mito lascou outro pedaço agora o brad tá morrendo de sono gente agora o brad ficou com todo o pedaço de pau o mito foi embora e aí o bradão em pegou a cana em pegou a cana do mito tá aí ó só mordiscando até fazer cosquinha na na gengiva né aí adora mascar aí ó ó o barulho só no pagode em agora o mito pegou quer pegar o plástico né você quer pegar o plástico então vai lá vai lá fazer agora o mito vai lá aí o brad olha o que o mito tá mordendo só que ele tá com sono e o mito tá lá fazendo bagunça com o plástico ó o brad já foi lá ver o que que o mito tá mordendo entalou entalou onde o brad vai a a a a a a será que vai beber água entrou no banheiro eu não vi isso eu não vi isso você mijando no vaso e aí ele mijou no vaso vocês viram isso eu vi o brad tava mijando no vaso você mijando no vaso agora virou gente sério sério que você mijando no vaso tô bolado o brad mijou no vaso mais um homem pro canal hein mereço hein você vem cá brad vem aqui sério galera é isso aí cachorrada brincando aqui no canal e esse chinês aqui peguei ele mijando no vaso é isso aí galera boxer é bagunça pura aqui em casa o brad tem um ano e meio come tudo hoje comeu um controle remoto ontem com meu chinelo do pedreiro acabei de ver que ele faz xixi no vaso pegaram dois potes aqui comer um coco roeram aqui os móveis tem pela de bucha espalhada aqui pela área de lazer toda lá o brad foi lá e catou uma bucha também é isso aí cachorro é só alegria né mas quando é criança ainda mais boxer é bem bagunceiro tá se você quer ter um boxer aí na sua casa tenha espaço ou e também deixe ele bastante ativo porque se ele ficar descansado em casa ele vai procurar coisas para fazer bagunça tá então se você não tem tempo de passear e etc pelo menos tem uma casa grande para que ele possa encontrar as bagunças que ele vai fazer e aqui em casa o quintal é grande ele faz muita bagunça mesmo tá muita bagunça todo dia eu desço alguma coisa ele comeu então não pode deixar nada 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 na mira dele que ele vai moediscar vai comer vai amassar deixa eu mostrar para vocês aqui ó controle remoto comeu tá por sorte não comeu a pilha a bucha a bucha virou nada a fita do jardim ó lá ó a fita ele já tava moediscando a fita adora adora comer fita então galera esse é o boxer grande abraço se você gosta do conteúdo do canal não deixa de se inscrever de dar like que isso com certeza vai ajudar no crescimento do canal no mais muito obrigado pela visita até o próximo vídeo tchau